O hábito da leitura é um dos maiores desafios que os pais enfrentam na educação dos filhos. Porém, a leitura é um remédio capaz de prevenir e curar quase todos os malos da aprendizagem. Nós somos Thais e Roberta Bentes, do SOS Educação. E hoje vamos dar duas dicas de como estimular o hábito da leitura com seus filhos em casa. A primeira dica é criar dentro da rotina da família momentos em que todos estarão lendo. Para isso, inicialmente é preciso criar na agenda da família o tempo em que todo mundo vai estar sentado lendo, sem nenhuma tecnologia ligada por perto. Você pode fazer isso terça e quinta, das sete às sete e meia da noite, por exemplo, tudo desligado e todo mundo lendo. É muito importante que o seu filho possa escolher o que ele quer ler. Então, ele não precisa ler materiais que sejam do seu interesse. Pode ser de qualquer coisa do interesse dele, desde youtuber até alguma coisa que ele goste de se divertir. É muito importante... Revista em quadrinhos. Revista em quadrinhos. É muito legal criar esse hábito com alguma coisa que ele goste. A segunda dica é para o seu filho pré-adolescente e adolescente. Você escolhe um livro que tenha relação com assuntos que ele goste. E começa a ler no ambiente, quando ele estiver presente, em voz alta. E você para a leitura e deixa esse livro em cima da mesa, disponível à vista. E não faz comentário nenhum. E pode se preparar para a surpresa de ver o seu filho pegar esse livro, levar para o quarto, para o ambiente onde ele gosta de ficar sozinho e continuar a leitura de onde você parou. E a última dica é que nada é melhor e mais precioso do que o exemplo, principalmente quando a gente fala de hábitos. Então, seu filho precisa também ver você lendo, se divertindo com a leitura, para conseguir criar esse hábito para ele. Nos vemos no próximo Maratona Edu com mais dicas para vocês. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho